É, aí depois a última viagem que nós fomos, e aí nós fomos em Guaraguai, nós fomos em Santa Catarina, nós fomos em um ônibus, mas aí está dando, de noite, e depois chegamos lá, ficando mais tarde, lá onde o mundo foi preso. Aí nós fomos jogando aqui, eu lá, dormindo, depois eu venho, depois me derrubou na minha rua, sabe aquela catarata, né? Que joelha das cataratas? Ah, já vim de passar no Caravizal? Foi lá de boa daquela... Nossa senhora! Foi lá! E a água de barro? É, entrou lá de barro. De barro? Aí foi... Não! Lá tem um tipo, numa passarela, lá no meio. Mas foi, aí tudo lá, só dos corrigos correm. Ah, meu Deus! Aí nós fomos lá, depois de lá, nós fomos lá, lá pra terra, na cidade de Guaraguai, nós fomos lá tudo, né? E lá o povo, o que é veneno? Aí você chega a estudar, forçando, você vai e morrer. Ah, meu Deus! É assim, o povo, 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 o povo. O que é que a gente faz a posição? O que é que a gente faz a posição? O que é que a gente faz a posição? O que é que a gente faz a posição? É que a gente tem que trabalhar mais rápido. É. A gente faz a posição. Aí conhece o mundo. Aí a gente vem lá na... Onde é que é a Baiana, sabe? São uma coisa, né? A Baía inteira, a Baía, a gente vem lá. Então, a gente vai mudar tudo. O que é que a gente faz a posição? O que é que a gente faz a posição? Não eu. Engraçado. Eu não sei. O porra... O porra... O porra... O hospitalismo, a grado da gente, a beleza? A grado. O imprubáquio não a grado, né? Lá, esclarelando a gente. Lá, não gostei não. Não gostou não? Não. Eu fui lá na... No seco... A gente era lá na... A outra, mas tal. Ficou em casa na região. Eu já vi ali no passado. É. A gente veio lá. A gente... A gente foi lá no... Depois, quando a gente foi no... No uruguai, já chegou também. Outro graço, né? A gente não vai me dar mais um pouco. A gente já não vai me dar mais um pouco. A gente não vai me dar mais um pouco. A gente já não vai me dar mais um pouco. Mas, no Paraguai já é melhor do que na Argentina. Não. Agora é, no Uruguai, né? Tá no Uruguai um pouco. Tá na água. A língua deles, dá para entender? No... No Argentina, não. Não. No Paraguai, dá. Não. No Uruguai também, dá. Dá também. Dá. Mas, no Uruguai também. A gente vai, lá sim. É, mas... Não, não porra. Não. Você não vai lá. Não vai lá, né? Não vai lá, né? Doisque no Uruguai. Ela me enrolou até. Ó, o senhor chegou a lembrar. A senhora lembra do Uruguai? É. É o quê? Foi o Uruguai. Foi o Uruguai quando veio para São Paulo. Aí, em 20 dias, ficou lá. Aí, depois. Depois foi a frenteira para lá o... Foi aí, né? O Uruguai, a seia quando ele entrou pra cá. Aqui há um problema... Aqui há um problema. Não é? Não é? Não é? Não é? É... É... Não é? É... É... Não é? Não é? Não, não é? Isso aqui é... É que o mesmo bom, né? É isso aqui. Não, não é? Não, não é? Mas o que é a terra e a terra tem a boca? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Tudo quanto é criança, né? É, ele deixou, ele deixou, sabe? Diz que deixou em papel. É o mesmo, né? É, é. Não, não, não pode... Tem que ter mais. É...